Quase caí em um golpe, parte 2. Alguns pontos que eu preciso pontuar pra vocês, pessoal. Não existe garantia só de motor e câmbio. A garantia, se você tá comprando um carro de uma loja, é total. E pelo valor que custa um carro desse, se eu tivesse pagando uns 15, 20 mil reais a menos, eu nem reclamaria de problema nenhum. Mas não era o caso, eu tava pagando o preço normal do carro, até um pouco mais do que a tabela FIP. E antes de ir viajar pra ver, eu consultei a documentação desse site de pesquisa e tava tudo em ordem. Porém, no blablacar que eu peguei de Porto Alegre para Caxias do Sul, um dos rapazes que estava indo pra Caxias também, conversa vai, conversa vem, e também disse que uma parente dele já havia trabalhado nessa loja e que conhecia muito bem a má fama que o pessoal lá tinha. A adulteração de veículo, a adulteração de quilometragem, etc. Isso já me deixou com o pé lá atrás. Bom, aconteceram as coisas que eu falei no vídeo 1 que me deixaram mega desconfiado também e eu fui pro test drive. O test drive, o carro a 70, 80 por hora, falhando horrores quando acelerava e o vendedor querendo me empurrar, querendo discutir comigo, ele ainda disse que não iria discutir comigo, que era o controle de tração. Faça-me favor, controle de tração entrando num carro em linha reta, 80 por hora, num carro com esse peso, tração integral, isso não existe. Só se esse carro tivesse uns 600 cavalos. Chegando na oficina, eu resolvi fazer um teste de slalom pra ouvir algum barulho na suspensão, no diferencial, tava numa rua meio ruim. E a luz de pressão do pneu acendeu e nunca mais apagou, nem mesmo depois de calibrar o pneu e passar o scanner. E na hora do scanner, meus amigos, uma lista de erro, erro de todo tipo, ABS, câmbio automático, tinha erro de tudo, uma lista. E na hora de calibrar os pneus, eu me abaixei na lateral do carro e vi que o carro tinha sofrido pintura dos dois lados, uma pintura bem mal feita, coisa que eu não vi lá na loja porque o carro tava empoeirado e tava num lugar um pouco escuro. Que coisa, não? No teste de rodagem, o mecânico encontrou ainda mais erros. O carro tava dando trancos fortes no câmbio. Eu não percebi esses trancos porque eu fui na oficina meio que no tal e esses trancos só tavam andando em baixa velocidade. O carro falhava e andava torto. Ele andava torto e não tinha como a gente saber se era o diferencial dianteiro, o traseiro, se era o cardã. Tinha alguma coisa torta ali que tava fazendo o carro andar torto. Então somando tudo, era muita coisa pra fazer num carro que era pra ser perfeito. Duvido muito que esse carro tinha só 90 mil quilômetros. Aqui na volta pro ódio eu nem quis dirigir o carro. Obviamente eu não segui a negociação. Tome muito cuidado na hora de comprar um carro, pessoal. Façam todas as checagens possíveis. E mesmo que você tenha algum conhecimento sobre veículos, é sempre bom levar num mecânico. Aí tem mais uma coisa muito importante. Eu gastei mais de 500 reais nessa viagem, nas passagens e tal, no laudinho que eu fiz virtual e na oficina também, né? Que eu tive um curso pra levar na oficina. e perdi um dia todo de trabalho e também metade do dia anterior.